Música, música, companheira do quarto dos rapazes Entre revistas e fumaça, confidente do quarto das meninas Entre calcinhas e sandálias Música, música, farol na acerração dos grandes medos A força que levanta os bailarinos Elétrica, guitarra entre os dedos aflitos e quentes Dos meninos Música, música Irmã, irmã, irmã Feroz com a ira do Irã Fumaça com o último carinho Quando já chega o manhã Música, música Música, música Música, música Parol na acerração dos grandes medos A força que levanta os bailarinos Elétrica, elétrica que fala entre os dedos aflitos e quentes dos meninos Música, música, música Irmã, irmã, irmã Feroz com a ira do Irã Feroz com a ira do Irã Música, música Música, música Música, música, música